Mas ela, em consequência das situações que o sistema lhe colocou, uma série de difamações, injúrias, uma série de ataques que ela sofreu, aquilo foi lhe afetando emocional e psicologicamente. Logo, ela descarregava tudo aquilo para o feminismo. E o que acontecia? Ela ia ao extremo. No entanto, quando o Tito estivesse a fazer um elogio a uma atitude, a um comportamento, não é sobre homens. É sobre um comportamento, uma atitude de uma pessoa do gênero masculino, que não é mau que se faça isso. Ela reagia mal e atacava as pessoas diretamente, porque ela tinha que passar a ideia que todos os homens eram maus. Eu acompanhava a Mel constantemente, lives, vídeos, já interagi com ela, já falamos sobre suplementação e tudo mais, quando ela começou a fazer atividades físicas. E vou dizer, a melhor coisa que a Mel fez, eu não queria que a Mel saísse da rede a 100%, mas era necessário que a Mel saísse da rede social para ir procurar ajuda e voltar com o feminismo consciente, sem os traumas que ela tinha. Porque ela, às vezes, passava dos limites por conta dos traumas que levavam ela a ser extremista. E é óbvio que aquilo ia consumir psicologicamente, aquilo ia afetar a saúde dela mental, e não tem como. É inevitável. Porque tu estás a lutar contra um sistema, tu estás a revelar situações graves sobre aquilo que você viveu na pele e sobre aquilo que está à volta da sociedade em geral. É as pessoas desacreditarem da tua palavra, daquilo que você passou, é as pessoas criarem injúrias, defamação à tua volta, te atraírem, te alegarem à prostituição e outras situações mais, e tu acabas acionando gatilhos e isso te frustra. E ela tinha o feminismo como um escape, como um suporte para ela estar forte, mas ela, naquele momento, estava fragilizada e precisava de ajuda. Mas ela é uma pessoa extremamente inteligente, necessária, muito necessária mesmo. Só acho que a Mel precisava de ter acompanhamento e continuaria a fazer conteúdos muito úteis para aquilo que é a necessidade dentro da imposição feminina. Então, vamos lá.